Galera, hoje temos um vídeo aqui no canal que é um pouco diferente dos últimos que a gente tem feito, né? Hoje vamos fazer um vídeo de abertura de fragmentos. Na verdade, eu tô gravando isso na terça, os últimos vídeos ficaram meio confusos aí por causa do Natal, mas agora vai alinhar. Então, na terça-feira agora, né? Eu acho que na quarta tá rolando ainda o lendário extra aqui, eu quero trazer isso pra vocês. E na sexta-feira passada teve o 2x do Brasil, eu tinha 51 e eu abri todos. Então esse vídeo vai ter essas duas partes, vai ter a abertura de fragmentos do Brasil e vai ter a abertura de fragmentos sagrados aqui pro lendário duplo. Beleza? Meu nome é Yang e não esquece de deixar o like, se inscrever aí no canal e sem mais delongas. Vambora pro vídeo. Galera, pra começar o vídeo, na verdade, vamos fazer a abertura de fragmentos do Brasil aqui. Foram 51, é lógico que tinha várias coisas aqui que eu queria, mas atualmente o meu top 1, na verdade, o meu top 1 não, porque são alguns, né? Mas os meus principais que eu quero aí do Brasil é a Sif e a Yumeko, tá? São os campeões que eu mais quero do Brasil, seriam os campeões que mais me deixariam feliz de tirar aí, seriam esses dois campeões do Brasil. Apesar de que eu também gostaria de um raro que tá faltando pra minha fusão da Mítica. E também eu gostaria de tirar um Xamael, que é um épico aí que eu não tenho, um épico do Brasil que eu não tenho. Acho que é o único épico do Brasil que eu não tenho ainda do jogo, tá? Lógico que tem vários outros campeões do Brasil aí que me deixariam feliz, mas, contudo, entretanto, vambora assistir como é que foi a abertura na sexta-feira dos meus 51 fragmentos do Brasil. Bora. Vamos, chat. Vamos. Ó, cada abertura, cada abertura de 10 que a gente fez... Ó, de primeira! De primeira! Nice! Vai virar vídeo? Não sei. Bora, então. Vamos. Vamos, chat. Vamos que é hoje. Vamos que é hoje que nós se consagra. Veio mais um de brinde. Veio mais um de brinde. Ó o sorteio vindo. Não, veio o épico. Rowan, não quero. Obrigado, eu quero lendário. Brilha pra nós, pai. Brilha pra nós. Te consagra-te. Agora vai. É agora, chat. É agora. É agora. É agora que vem. É agora que vem. É agora que vem. Vai vir como? Mais um épico no mesmo lugar. Turraque o andarilho. E? Caralho, eu abri 20 void no 2x e veio dois épicos, velho. Minha vida é uma merda. Bora, chat. Bora. Vamos. 1.400 pontos. Isso é lendário ou não é? É lendário ou não é? E agora? E agora? Ai, meu coração veio lendário. Veio, veio. Veio. Ah, não. Turvold não. Ah, mano. Turvold é brabo. Eu tenho um Turvold. Eu já tenho um Turvold. Sabe pra que eu uso meu Turvold? Pra nada. Nunca mais eu abro essa porra em live. Nunca mais eu abro essa merda em live. Vai tomar no cu. Bom, galera. É isso que teve, então, né? Infelizmente, aí a abertura não foi tão boa quanto eu esperava. Eu realmente gostaria que tivesse vindo algo bem melhor. Mas, enfim. Enfim, o Dupe Turvold veio aí pra... Né? Enfim. Bom, pra hoje, galera. Pra nossa abertura aqui de Fragmentos Sagrados, eu tenho várias coisas que eu gostaria de tirar, né? Especialmente a Harima aí. Ela é uma lendária muito forte do vazio. Coisas que são principalmente pra Hydra na minha... Pra Hydra, não. Perdão. Pra Arena, pra mim, que seriam os melhores, né? O Rei da Montanha seria legal. Enfim. Tem vários campeões bacanas aí que eu gostaria de tirar pra minha conta que poderiam me ajudar. Mas, normalmente, quando a gente vai abrir num evento de lendários duplo, eu tô abrindo mais porque vai vir dois lendários aí se eu conseguir tirar um lendário, né? Então, é mais essa ideia de eu tirar dois. E lembrando, então, que se você não tem vários aí, pelo menos uns 10 ou 12 sagrados, eu não recomendo abrir nesse evento. E se você tá no começo e no meio do jogo, eu também não recomendo abrir nesse evento. Especialmente porque esse evento que tá tendo agora, ele só vai te dar o lendário se você tirar. E não vai te dar nada extra, né? Abrir durante um evento de coisa de convocação ou de perseguição de campeões, normalmente vai te dar livros, vai te dar prata, vai te dar várias coisinhas legais que são importantes aí pro desenvolvimento da sua conta, além, claro, do lendário em si, né? Então, especialmente se você precisa mais de livros, eu com certeza não abriria nada agora. Mas, eu queria trazer esse vídeo aqui pra vocês, então, tô com 14 sagrados aí e tô vendo de boas e quero trazer, então, essa abertura. Então, vambora. Vamos abrir aqui. A gente vai abrir até tirar o lendário duplicado, o lendário extra aí e essa é a ideia, tá? Ah, além de tudo isso, eu realmente queria também aqui os outros épicos aqui da Lei de Mikage. Se viesse os épicos da Lei de Mikage, eu já ficaria bem feliz aqui com essa abertura, mas, de preferência, eu também quero um lendáriozinho aí, né? Anacoreta, que é um épico que demorou muito pra vir nessa conta, mas quando veio, veio três já, então não preciso mais. Obrigado, claro. Tô de boas. Vambora. Vambora, cadê o meu lendário? Veio aqui o Galkut, Galkut que também não é aí da fusão da Lei de Mikage. Vambora, vambora. Cadê meu lendário? Vem lendário, por favor, por favor. Gerrage a pedra, que também não é da Lei de Mikage. A gente vai ficar conferindo aqui, porque eu realmente queria os épicos da Lei de Mikage. Ou o lendário que veio agora. Não! Romero, outro lendário aí, outro místico, quer dizer, basicamente inútil aí, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais um aqui, então. Vamos, vamos. Cadê o lendário? Veio? Não veio. Não veio, chat. E Armina. Armina também, que não é aquilo que a gente tava buscando, né? Vamos lá, então. Mais um aqui, fragmento pra nós. E não veio o lendário também. Veio aqui outra pena de sangue. Pena de sangue que também... Opa, saí daqui sem querer. Sem querer. Pronto, vamos lá. Pena de sangue que também não tá na lista dos que a gente quer. Vamos abrir mais um aqui, então. Vamos lá. Será que é agora que vem o lendário pra nós? Não. Veio outro épico. Aina também é uma épica que, apesar de ela ser interessante, não tá na lista dos campeões que eu quero. Oito fragmentos já. Vamos lá, Plário. Por favor, me dá um lendáriozinho aí. Liz, veio o lendário. Veio um. Hasdelvarg. E de bônus. Qual que é o bônus que a gente vai ganhar? Vamos lá, vamos lá. Cadê a Harima? Mostra pra nós. E veio... Ah, uma... Kyoko. Ah, dois dupes aí, né? Na verdade, nem sei se... Bom, Hasdelvarg eu sei que é dupe, mas vamos ver o que o chat global aqui vai falar pra nós, né? Se bem que é português 7, não sei se vai ter alguém aí observando, né? Oh, pelo menos aqui, skinwalkers completamos, então. Os skinwalkers aqui, ok. Não é de todo ruim completar uma facção aqui, pelo menos, né? Nos guardiões, é ok. E a Kyoko... E a Kyoko vai aqui pra baixo. E a Kyoko... Ah, a Kyoko ela pode entrar... Ah não, mas a Kyoko é a minha terceira. A Kyoko é inútil. Minha terceira Kyoko aí não tem nem necessidade de eu ficar com ela. É realmente mais um piquezinho inútil aí. Cara, eu tô numa maré de azar com lendários e com raros e com épicos aí. Que tá complicado aqui pra minha conta mesmo, né? Caraca, tipo, até os campeões lendários novos que eu ganho, que eu ganhei aí nos últimos tempos, como foi, por exemplo, o caso do Lugan, ou como foi, por exemplo, o que mais que eu ganhei aí de novo. Teve um outro lendário que eu falei, ah, um lendário novo. E aí, tipo, era um outro lendário novo, mas também era um lendário inútil. Enfim, é bem complicado aí, cara. Porque, tipo, eu sei que a minha conta, ela tem muito lendário, ela tem muito campeão, mas eu ainda preciso avançar mais. Eu ainda queria mais campeões pra fazer, especialmente pra fazer arena, né? Então aí a Harima, eu não tenho nem um Nuker mais tanque na minha conta. Então uma Harima, um Rei da Montanha, um boneco assim, né? Tá bem complicado. E os lendários do vazio, cara. Nossa, os últimos dois lendários do vazio foi uma Vênus e um Turbot, que são dois campeões legais pra mid-game, né? Muito fortes aí pra começo de jogo, legais pra mid-game. E eles decaem muito de funcionalidade pro late-game, pro late-pranding game, né? Então, pô, muito, muito triste aí essa questão. Mas, enfim, é o que tem, né? Bom, pelo menos tirei os dois lendários. Sobrou cinco fragmentos aí sagrados, né? E eu fiz 40 pontos aqui, né, cara? 40 pontos aqui vai dar pra pegar pelo menos essa peça de cinco estrelas aqui. E essa peça, é, quer dizer, três estrelas aqui, cinco mil e vai dar pra pegar essa daqui. Então já vai dar pra fazer aí alguma ascensão do boneco novo da fusão aí. Talvez dê pra pegar até mais alguma coisinha de acordo com o que vier aqui, beleza? Bom, é isso pelo vídeo de hoje, galera. Me conta aí embaixo se vocês abriram ou se vocês não abriram os fragmentos de vocês. E eu quero saber aí, deixei nos comentários pra mim. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo e tchau. Tchau, tchau.